O Senhor, Deus confirmou Mais de mil histórias de amor Não valeriam sem você Viveria tudo outra vez Se eu tivesse que escolher O nosso amor não tem igual Foi sobrenatural A nossa história do começo até aqui E tudo que vivemos não se pode comparar Ao peso dessa glória que está por vir O que Deus preparou pra nós é lindo O Deus do infinitamente mais Eu não sei nada sobre o destino O que Ele escreveu Só sei que eu sou tua E você é meu Nosso amor não tem igual Foi sobrenatural A nossa história do começo até aqui E tudo que vivemos não se pode comparar Ao peso dessa glória que está por vir O que Deus preparou pra nós é lindo O Deus do infinitamente mais Eu não sei nada sobre o destino Que Ele escreveu Só sei que eu sou tua E você é meu Eu só sei que eu sou tua E você é meu Nossos sonhos são de Deus Nossa casa é de Deus Só sei que eu sou tua E você é meu Eu não sei nada sobre o destino Eu não sei nada sobre o destino Que Ele escreveu Só sei que eu sou tua E você é meu E você é meu Eu não sei nada sobre o destino Eu não sei nada sobre o destino Eu não sei nada sobre o destino